Agora sim pra corrida! Não deixe escapar! A corrida é boa! Tá dominado! Tá dominado! Capturado no vídeo! A última corrida do treinouro! O cavalo crioulo começa no Rio Grande do Sul como uma cultura pampena, uma cultura do pampa. Esse cavalo que nós tínhamos, esse cavalo maravilhoso que nós tínhamos nos nossos campos. Que é daquele mesmo cavalo de sela, forjado a partir de 1932. De bagé para o mundo. Assim é o cavalo crioulo. Uma história de 80 anos é uma história de sucesso. E fazer parte dela, de alguma forma, é uma honra. É uma honra ter essa oportunidade de poder, de alguma forma, colaborar com esse tremendo sucesso que é o cavalo crioulo. Tive o privilégio, na minha trajetória profissional, de patrocinar uma parceria extraordinária entre a BCC e o Canal Rural. E nós, que estamos junto com a BCC, o Canal Rural, nesses últimos 15 anos, temos feito muita coisa junto. E nos alegra demais fazer parte desse grande sucesso. O que é isso que nós tínhamos chance? O que é isso que nós tínhamos? O que é isso que nós tínhamos? um patamar daqueles pequenos, daqueles poucos criadores que criaram a BCC. Hoje nós estamos num universo de quase 50 mil criadores, que é uma coisa sensacional. Conseguiu consolidar as posições do cavalo crioulo, buscando inclusive agalgar a posição de ser o símbolo do Rio Grande do Sul. Esse cavalo que se transformou de um instrumento de trabalho num ativo financeiro tão importante dentro da nossa história e dentro da nossa agropecuária. Um momento muito especial que vive a entidade, que vive a raça, é comemorarmos esses 80 anos, é podermos referenciar, comemorar a grande história que tem e reverenciar nossos criadores que tornaram essa raça o que ela é hoje. E muito desta visibilidade atual que a associação tem se deve ao canal Ural. O cavalo crioulo é uma referência, é um marco e por isso essa celebração é uma celebração que está na alma e está no coração do povo rio-grandense. Então eu acho que a gente só tem que dar parabéns para essa senhora de 80 anos que consegue ter toda essa bagagem sem deixar de ser atual. Essa é importante e tradicional entidade nos seus 80 anos de aniversário. Parabéns a BCC. Parabéns à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos pelos 80 anos de vida. Atenção, capturaram a mesa, estão os traque e o luto-pane. Parabéns à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criadores de Cavalos